E agora no programa Ai Amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais. A homenagem aos aniversariantes desta semana com o nosso Ai Amigos Sociais. Os parabéns do programa Ai Amigos, a aniversariante desta sexta-feira, 16 de junho de 2017. Os parabéns vão para a nossa amiga Marília Giovanetti, da cidade de Piracicaba. No sábado, 17 de junho de 2017, os parabéns do programa Ai Amigos vão para o nosso amigo Aurélio Laroveri, da cidade de Americana. E também a nossa amiga Júlia Simões Lourenço, da cidade de Piracicaba. No domingo, 18 de junho de 2017, os parabéns do programa Ai Amigos vão para a nossa amiga Antônia Vaneide Sarmento, da cidade de São Bernardo do Campo. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário. Compartilhem com as suas famílias, os seus amigos e muitas felicidades. Já na segunda-feira, 19 de junho de 2017, os parabéns vão para a nossa amiga Karina Caldaro Cruciani, da cidade de Piracicaba. Na terça-feira, 20 de junho de 2017, os parabéns vão para o jovem Gabriel Vieira, da cidade de Americana. E também para a nossa amiga Maria Enes Oliveira, da cidade de Rio Claro. Na quarta-feira, 21 de junho de 2017, os parabéns vão para a nossa amiga Cleide Azarias da Silva, da cidade de Americana. Também de Americana, o pessoal lá da Cavicola e Uniformes. E também a nossa amiga Zuleika Beck, da cidade de Indaiatuba. E na quinta-feira, 22 de junho de 2017, os parabéns vão para a Annelise Libardi, da cidade de Piracicaba. E também a nossa amiga Rosana Filete Sorans, da cidade de São Paulo. Desejamos a todos os aniversariantes da semana um feliz aniversário. Compartilhe com as suas famílias e os seus amigos e muitas felicidades. Alegria, 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 alegria.